Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje o programa vai que vai. A minha convidada é a diva pop do Brasil, rainha do bumbum, rainha dos memes. E agora ela se reventou, novamente, como coach de vida. Eu estou falando de quem? De Gretchen. E não paro por aí. Ela também fala de novos momentos da vida pessoal ao lado do maridão, Esdras de Souza. Olha o que vai rolar no nosso programasso de hoje. Quem é o mais romântico dos dois? Eu acredito também que somos nós dois. Você disse que é ela porque você achou a coisa. É porque ela tem uma vibe, assim, de querer beijar o meu pé o tempo inteiro, de ficar fazendo nha-nha o tempo inteiro. Amor, isso aí já é fetiche. Calma, isso é pra próxima pauta. Calma. Aí eu olhei naquele pé e falei assim, esse pé ainda vai ser meu. Quem pediu quem namora? Agora o senhor querendo saber. É, ela chegou com a caixinha de aliança a pegar ou largar. Para, não. E aí ela chegou, ela estava ensaiando com a gente, né? Sim, sim. E aí ela falou pro cara do estúdio, meu amigo, disse, eu vou casar com o teu amigo. Olha isso. Assim, do nada, gente. Que medo dela. Aí foi embora. Então, Gretchen, às vezes eu gosto de usar uma roupa que fique mais justa no meu corpo, mais colada. Só que o meu noivo, ele odeia isso. E a gente tá pra se casar no ano que vem, então eu queria saber de você se você acha que eu devo mudar o meu estilo por causa disso. Não, meu amor, você deve mudar o noivo. Boa. Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Esse é o valor que a RedeTV já distribui em prêmios com RedeTV Plus. E a novidade é que as chances de ganhar continuam. É o festival de prêmios sorte agora. Se você parou de assinar por algum motivo, tá na hora de voltar. Quanto mais tempo você continuar assinando, mais chances tem de ganhar. Porque tem sorteio todos os dias. E é aquele precinho que você já conhece. Menos de 75 centavos por dia. O que você compra com 75 centavos? Quase nada. Mas aqui investindo tão pouco, você tem chance de ganhar muito. Então aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e assine. Ou acesse redetvplus.com.br. Você pode assinar usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Agora, quer saber dos prêmios? Então dá uma olhada. Boa noite! Oi Lu, tudo bem? Sempre muito linda. E você aí de casa, hein? Como é que tá esse home office? Me diz, você tá precisando de um notebook novo? Tá, não tá? Então, olha, você tá na emissora certa, viu? Porque aqui a RedeTV, ela sorteia vários notebooks todas as semanas no Festival de Prêmios. Sorte agora! É verdade, Carlinha. Os notebooks são super necessários hoje em dia, não é mesmo? Você pode até me dizer que não faz home office, mas com certeza precisa de um computador novinho aí na sua casa, viu? Ah, claro que precisa ler, todo mundo precisa. E olha, sabe o que mais precisa aí na sua casa? Um carro novo, é isso mesmo. E aqui a gente também sorteia. Um Kwid zero, zerinho, gente, todos os domingos no programa Encrenca. Já pensou você com um poçante desses, hein? Andando por aí, que maravilha! Então não perca a oportunidade. No final ainda tem essa Mercedes. Quase 200 mil reais. Então assine agora o Festival de Prêmios. Sorte agora, que está bombando e só falta você, hein? É isso mesmo, só falta você. Então não perde tempo, amigo. Assina agora. Beijo, Lu! Beijo, Lu! Ela é a eterna rainha do bumbum, diva dos memes e vai falar do casamento e do novo momento da carreira, como coach. Vou falar boa noite pra ela, Gretchen e o seu marido. Boa noite pra vocês. Apresenta! Estras de Souza. Tudo bem, Estras. Bem-vindo. Obrigado. Adorei o look. Obrigada. Menininha. Eu sou uma menina, né? Nossa, eu vi você chegando aqui e falei, nossa, parece uma garotinha. Foi, verdade. Não é? Não, eu adorei. Vocês estão meio coordenando. A gente sempre se apresenta com roupas parecidas. A gente sempre sai de roupa parecida. Já é costume nosso. Já é costume. E o branco é aquela leveza peculiar nossa, que a gente sempre busca, né? Enfim. Tá juntinho. Sincronicidade. É, exato. Eu adorei o tênis. Olha, esse foi do meu casamento. Tem o meu nome. Muito fofo. Não é lindo? Ah, novinho. Então você não baladou muito no casamento? Não, só usei no casamento e hoje. Mas não deu aquela festa toda? Ah, não, né? Esqueci. Não foi agora. Na época, na verdade, foi a primeira festa de casamento que teve na pandemia. Foi a nossa. Que a gente, inclusive, fez questão de fazer para apoiar as pessoas do nosso meio. Sim, sim. Porque todo mundo dizia que só podia fazer com testemunhas e a juíza. Eu falei, não, a gente, eles tinham liberado para cem pessoas, para cento e cinquenta. Nós fizemos para cem pessoas. Ah, podia? Para cem podia. Fizemos para cem e com todos os cuidados, todos os meus convidados de máscara, com distanciamento social. Foi tudo perfeito, assim, foi um casamento que ficou irretocável. O buquê, minha filha, na hora, deu briga, viu? Ah, é? Deu, porque as duas pegaram ao mesmo tempo e aí quase se mataram. Alguma delas casou já? Ah, ainda não. Que chique, hein? E ainda era aniversário dele, porque nós quisemos fazer no dia do aniversário dele. Foi o dia que ele fez quarenta e oito anos. Qual é o dia? Dia 30 de setembro. E aí foi mais especial ainda. Maravilhoso, maravilhoso. E essa questão da balsa aí foi, tipo, para mim foi, tipo, agora sim eu tenho aliviado, porque teve várias propostas para a gente fazer o casamento em locais fechados, 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 e eu me preocupando com ela também, porque, enfim, estava começando uma situação complicada que a gente não imaginava, assim, o limite da extensão disso. Então, quando disseram, não, vai ser uma balsa, eu disse, nossa, que maravilha, né? E aí, com os números reduzidos de convidados, a gente conseguiu fazer com segurança, eu me preocupando, né? A gente saiu depois da celebração lá do altar, e aí as pessoas já, tipo, apreciando um espumante e várias, tipo, meio que sem máscara, e eu, coloca a máscara, coloca a máscara, coloca a máscara. Nós tínhamos 20 seguranças, e 10 deles ficavam em volta das mesas para não deixar que ninguém tirasse a máscara. Mas como comia? Não, na hora de comer, tirava. Mas, por exemplo, se a pessoa fosse para o banheiro, se ela fosse se locomover da mesa para outra mesa, ela tinha que colocar. Entendi. E para beber, podia fazer um furinho na máscara, né? Não tinha como. A gente tomava moscomulho, não tinha como, né? Você tomar com furinho. Mas foi perfeito, foi. As pessoas cumpriram, e todo mundo teve o álcool em gel, teve máscara distribuída no início. Personalizada. E você é de Belém? Sim, caraense, total. E aí me falaram que o cardápio era bem diferente, era bem típico, é isso? Nós tivemos três bufês. Um era de cardápio regional, que era o vero açaí, que fez inclusive uma baquinha com o nosso nome, e tinha um bufê especial que eram mini foods, assim, com um pouquinho de cada coisa. Então, tinha um risoto de pato, tinha maniçoba, tudo pequenininho. Foi de maniçoba, figue food de filhote, foi bem legal. E aí teve um bufê vegetariano, pra quem é, pra quem não gosta, quem é fit, e tinha o tradicional, que tinha macarrão, tinha coisa bem tradicional mesmo. Sim, gostoso. Ah, bom, a gente praticamente não comeu, né? Porque naquela hora a gente fica atendendo todo mundo e preocupado com tudo, pra que tudo saísse perfeito, a gente acabou comendo um pouquinho, mas o pouco que a gente comeu foi maravilhoso. É, a noiva quase não come, né? Às vezes... É, e eu não sei, não sei como é nos casamentos daqui, mas lá o bolo, ele não é verdadeiro, ele é um bolo fake. Ah, sempre tem um pedacinho que é fake e tem um... Não, todo bolo lá é fake e eles entregam o bolo do casamento na sua casa. Ah, não, não, meu... Eles fazem pro casal o bolo. A menina come o bolo? Não, porque, por exemplo, o nosso bufê, tinha um bufê de doce assim, assim, absurdo. Mas a noiva não corta o bolo? A noiva corta o bolo. O bolo fake? Um bolo fake. E aí o bolo você recebe na tua casa e tem uma tradição lá em Belém. Você tira um pedaço do bolo e congela. Pra quê? Pra dar um ano depois, na mesma data, você comer o bolo. Porque é uma tradição lá, que dizem que os casais que fazem isso, eles ficam pra... Pelo menos tem que ficar um ano casado pra comer um pedaço do bolo, porque vai quê, né? Pois é, mas... Será que é pra segurar? É muito legal. Bom, eu amei a ideia porque o meu bolo tava maravilhoso. Não, mas você não pode comer ainda. Não, mas quando eu comi, a gente comeu o nosso bolo, tirou o pedaço e guardou. Certo. Agora eu sei que no ano que vem, nesse ano agora em setembro, vai ter um pedaço daquele bolo. Mas calma, deixa eu entender a história do bolo. Calma, o bolo que tá lá na hora, não pode comer? Não tem nada, é caixa. Mas o que você corta? Ah, mas naquela parte é molezinha. Mas corta tipo nada? Não, a gente corta assim, de leve tudo, faz aquela menção que tá cortando. Mas o bolo de verdade, ele vai pra nossa casa. E aí vocês comem o bolo todo? A gente, ou a gente come todo, a gente dá pra nossa família. Mas olha, do jeito que a gente tava, a gente comeu todinho. A tradição é você, o casal, receber o bolo. Porque normalmente, chega na festa, o casal nunca come o bolo dele. É verdade. Então, lá é assim, eles mandam o bolo pra tua casa, com o desenho que você escolheu, no sabor que você escolheu. Ah, tipo organizadíssimo. Tudo direitinho. E você vai comer com a sua família. Você vai curtir o seu bolo com a sua família. E aí tem lá, tem doces, tem bolos. Nós tínhamos uma mesa de doces, assim, a coisa mais linda, bem casados. Tudo do mais lindo que você puder. Obrigada, não recebeu nenhum, hein? Você não mandou pra mim. Mas eu te convidei, você não foi. Bom, mas não deu pra ir pra Belém, mas podia ter mandado bem casado pra mim, né? Não, e eu tive meu bolo ainda, né? Meu bolo de saxofone. Ainda teve um bolo de que era um saxofone. Foi bem legal. Porque a gente mandou fazer um saxofone de verdade. E não teve negócio com 24 quilates, um negócio de ouro, também não teve? Teve. Os doces eram feitos com fios de ouro. Que chique. Também não me mandou nenhum. Mas você, você não pôde ir. E teve lembrancinha também? Teve, a nossa lembrancinha era uma sandália. Fofinha. Que tinha o nosso nome, a data do nosso casamento. Que legal, é bom que todo mundo pode dançar depois, tira, né? E tudo muito personalizado mesmo. E a canoinha, né? E tinha a canoinha com o nosso nome. A canoinha de argila. Bonitinho, né? Que é com a arte marajoara lá do Pará. Essa bonitinha, né? Que gostoso. Bom, então essa pandemia, eu me lembro, a gente falou, lembra que a gente conversou? Quer dizer, a pandemia foi bom, vocês ficaram lá no Mó Love. Pra nós, é aquela história que eu sempre comento, na pandemia, você descobre se aquela pessoa que tá do teu lado é a pessoa que você queria viver. É porque fica realmente do lado. Exatamente, porque quando você convive num casamento normal, você sai pra trabalhar cedo, ele também, aí ou às vezes nem se encontra uma noite, ou quando um chega e o outro já tá dormindo, só vai se ver praticamente no outro dia. E uma outra coisa é você tá 24 horas, um mês, dois meses, seis meses, um ano, você tá do lado daquela pessoa de noite. Tendo que limpar, tendo que arrumar, tendo que, né? Não, e convivendo com as chatices do dia a dia. Porque quando você ou tá namorando, ou mesmo quando você tá casado e você trabalha, o mau humor, você passa, você conversa, você vai trabalhar, às vezes você acaba descontando até no teu trabalho. Vai pra academia, vai pra onde você é a hora. É, quando você tá o dia inteiro, bem ou mal, você tem que acordar e dormir do lado daquela pessoa. É verdade. E pra nós foi muito positivo, porque nós estávamos nos conhecendo. Foi bom mesmo. Foi bom, porque a gente, foi aí que a gente se conheceu de verdade. Sim. Não tinha como fazer aquela história de, ah, esse final de semana eu vou pra minha casa. É, vou ficar com meus filhos. Foi um namoro meio casamento. É verdade. Que intenso, né? Intensou tudo. Foi. E aí vocês tiveram, se conheceram. No dia 26 de março, foi o último show que nós fizemos, que foi o carnaval. 26 de fevereiro. Fevereiro. No dia 30 de março, eu voltava pra França pra resolver as coisas com as minhas filhas e eu não pude mais viajar, porque daí fecharam as fronteiras. Sim. Então eu fiquei praticamente seis meses direto no Brasil, na casa dele e tendo uma vida de casados. E aí foi o máximo. E eu dizia que eu vinha pra São Paulo. O Tami, não. Fica no Pará, porque em Belém não tem muitos casos. Sim, sim. Aqui tava bombando e lá em Belém quase não tinha. Sim. Então eu praticamente acabei ficando lá. Bom, mas já que vocês já se conheceram, já ficaram lá imersos aí no negócio, eu quero ver se conheceram mesmo. Agora a gente vai testar. Traz as plaquinhas. Não pode colar. Tá bom. Você olha pra ele. Vem que eu olhando pra ele. Não olha pra ele. Tá. Quem é o mais romântico da relação? Vai. Um, dois, três, vai. Quem é o mais romântico? Esdras ou é a Gretchen? Ih, Esdras. Tá enrolado aí, Esdras. Você botou os dois. Ele disse que é. É que você. Quem? Chega um consenso. Vai. Não, nós dois somos. Muito. Eu acho. Ele é romântico mesmo? Muito romântico. Muito. O quê? Ele faz o quê? Essa semana, tocou a campainha em casa. Ele falou, olha aqui, ó. Flores pra você. Quem será que foi? Era ele que tinha. Sem mais nem menos. Sem motivo nenhum. A serra que gosta. Só porque ele queria me dar flores. Fofo. Ah, eu adoro. Ele é muito romântico, sim. Por que você deu as flores essa semana? Ela mereceu? Desculpa. Ela mereceu? Por que você deu flores pra mim? Ah, porque eu acredito. Eu não acho que ela merece sempre. Ah. E quando você perguntou assim, quem é o mais romântico dos dois? Eu acredito também que somos nós dois, mas eu... Você disse que é ela porque você é charmoso. É, porque ela tem uma vibe, assim, de querer beijar o meu pé o tempo inteiro, de ficar fazendo nhanhinha o tempo inteiro. Amor, isso aí já é fetiche. Calma, isso é pra próxima pauta. Calma. E aí? E aí eu vou... Beijar os meus pés. Como eu não era acostumado com isso... Eu vou pedir pra dar uma olhadinha no pé. Bonitinho o pé dele? Deixa o meu pezinho. Como? Olha o pezinho dele, gente. Como eu não era acostumado com isso, né? Pezinho bonitinho. Fala com isso e porra, ó. Como eu não era acostumado com isso, então... Gente, o pezinho bonitinho, né? Lu, quando eu conheci ele, ele tava tocando... Ó, o pezinho bem feitinho. Ele tava tocando de sandália, entendeu? Aí eu olhei naquele pé e falei assim... Hum, esse pé ainda vai ser meu. Esse pé ainda vai ser meu. Mas olha o pezinho bonitinho mesmo, né? Eu falei, eu falei. Pezinho bem cuidado. Olha só, parabéns, hein? Você falou, esse pé vai ser meu, a louca. Adoro. Vamos pra próxima. Vamos. Qual dos dois fala mais na lata o que tem pra falar? Assim, a verdade? É, quem? Vai, um, dois, três, vai. Ah, é. Até eu não sabia. Eu não sou casada com ela, mas acho que já sabia eu também. Ele é muito gentil. Ele é bonzinho, né? Coitado dele do seu lado. Imagina a vergonha que eu come no palco. É, tipo, o início da pandemia pra nós dois foi, pra mim, foi bem punk, porque eu tinha que me adaptar a ela, ela já veio formatadérrima pra mim, né? Formatada. É, tipo, aí eu vi isso. Adoro formatada. Aí, não, peraí, então qualquer coisa, pá. Amor, pá. Oi. Sim. Então, assim, eu não posso dizer não, eu tenho que dizer sim, sim, sim. Sim senhora. Exatamente, sim senhora o tempo inteiro. Ah, vai. Mas é com chá, mas eu sei senhora que, né, tudo bem, né? Tipo aquela música, não precisa brigar, não precisa brigar. Ó, a sua letra tá... Não precisa mudar, vou me adaptar, era o seu jeito. Aí, e a sua letra tá pendurada no pescoço dela ali, ó. Pois é. Isso é amor, hein? Isso é amor. Vamos lá. Qual dos dois assalta mais a geladeira na madruga? Ele é, ele vai lá, é. Não só na madruga. Ele gosta. Gosta. Ele adora comer. É bom pra caramba. É bom, né? No silêncio da madrugada, né? Eu também gosto de comer de madrugada. É porque a gente recebe muitas coisas, muitas comidinhas, muitas coisas boas. E aí tem como resistir. Vai devagarzinho. E com ele não tem negócio de esquentar a comida não, vai fria mesmo. Eu sou assim também. É, exatamente. Eu também, não tenho muita... Porque tá com vontade de comer, come logo, né? Esse negócio de ficar arrumando muito. É, exatamente. Eu também. Quem tá sempre disposto a comprar uma briga pra defender o outro, assim? Se tiver que dar uma... Ah, os dois... Ah, então. Ah, você colou. Tá bom, os dois se defendem. Isso não somos iguais. A gente compra a briga pra defender um ao outro. Ah, tem que defender, né? Eu quero saber quem é o mais ciumento. Se é que tem um ciumento. Vai, tem que levantar uma plaquinha. Mas não tem. Ninguém tem ciúmes aqui? É tudo leve? Isso foi a primeira coisa que nós descobrimos no nosso relacionamento. Foi uma coisa tão natural que não dá pra te explicar. Não tem. É bom, né? Nunca teve desde o começo. A relação foi caminhando tão naturalmente nessa coisa de confiança, de cumplicidade, tudo, que nunca teve. E não tem. Eu ando com a... Pelo contrário, eu ando com a roupa que eu quero. E ele adora me ver de short, ele adora me ver de barriga de fora. Se eu estiver fazendo show, aquele momento é a Gretchen e ele acha a Gretchen maravilhosa. Você era fã dela? Muito claro. Com certeza. Muito, muito bem. Quem pediu quem namora? Agora o senhor querendo saber. É, ela chegou com a caixinha de aliança a pegar ou largar. Para. Não. Como é que... Calma. Se for assunto pro próximo capítulo. Não, conta agora. Agora já falou. Agora vai contar. Como é que foi? Já tava assim? Joga um chá pra cá, joga um chá pra lá. É, na verdade foi num evento em Belém que ela... Ela viu o pezinho, o pezinho. Exatamente. Ela foi fazer participação de um grande evento que nós temos lá todo outubro, em Belém do Pará. E aí ela chegou pro... Ela estava ensaiando com a gente, né? Sim, sim. E aí ela falou pro cara do estúdio, meu amigo, disse, eu vou casar com teu amigo. Olha isso. Assim, do nada. Que medo dela. Aí foi embora. Aí foi embora. Você falou isso? Falei. Você olhou o pezinho e falou, é ele? Não foi por causa do... Eu falei muito, amor. Falei muito. Não. Não, bonitinho. Olha o medo, olha o medo. Não. E aí? Você falou pro amigo? Você falou pro amigo? Falei pro amigo, falei pra minha irmã. Mas assim, sabe quando você sente a alma da pessoa? Você agora tá... Ai, pronto. Você agora tá conversando com ele e você tá percebendo que ele é uma pessoa doce, ele é uma pessoa amiga, ele é gentil, ele é um cavalheiro. Então assim... Você gostou? Não é toda hora que a gente encontra o Homem Cavalheiro, né? Vamos falar a verdade. Tá, mas não foi só isso. Claro que não. Mas o que mais me encantou no começo foi ele tocando saxofone. Você já olhou e falou, é que sexy. Não, sexy assim, eu amo música, a gente trabalha com música, a gente começou a trabalhar junto. A cara dele. Não, e ele toca muito, muito. Não é porque ele é meu marido, mas ele é um dos melhores saxofonistas do Brasil. Tá, e aí? Aí você falou pro amigo? Falei pro amigo, falei pra minha irmã adotiva. Vou casar com esse homem. Eu vou, falei, não, não tem como. Esse aí é meu. Esse é o homem da minha vida mesmo. E aí foi passando o tempo, a gente começou a trabalhar junto. Aconteceu. Aí conta da caixinha, por favor. Agora eu quero saber da caixinha. A caixinha, na verdade, foi um evento que aconteceu já bem pra cá, né? Então, tipo, eu gosto que ela sempre tá na filha de frente. Eu a classifico como, ela como um grande tanque de guerra, né? Claro. E eu sou aquele soldado que fica lá na trincheira só. Apoiando, apoiando. Tá falhando aqui, vem pra cá, me ajuda. Apoiando, claro. Exatamente. Então, ela que sempre toma as decisões. Eu acho muito legal isso, né? Porque, eu vou repetir, aquela coisa que eu sempre falo. Pode falar que ela vai gostar. O meu desejo como homem, sem influenciar, mas isso é uma opinião, não é um ponto de vista, é uma opinião formada, é que todas as mulheres dominem o mundo, sim. Com certeza absoluta, né? Ele é um homem feminino. Que fofo. Eu acredito, eu não acho que tá mais do que na hora. E que as mulheres, tipo assim, não é a gente que vai mandar esse negócio agora e acabou o ponto de sinal. Mas eu acho que as mulheres mandam muito, né? Porque a gente que cria os filhos, a hora que as mulheres entenderem o poder pessoal que temos nas mãos, né? Essa é a questão. É, concordo. Essa é a questão. Mas, não é só a gente entender, a gente até entende. É os homens deixarem que a gente aja. Mas a gente cria, né? Pois é, mas aí que tá. É o que ele falou. Se existissem mais homens que tivessem esse pensamento, eles iam entender que a mulher, ela é muito mais feliz quando ela é apoiada pelo homem do que sendo agredida, do que sendo maltratada. Concordo. Se ela for bem tratada, ela vai ser não só uma grande esposa, uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande tudo. Mulher precisa do apoio, sim. Pois é. Muito fofo ele, muito fofo. Bom, e aí você não acabou de contar da caixinha da aliança? Conta. Pode falar a verdade. Pode que eu foco. Mas não vou pegar o LH, não. Não, olha pra ela. Conta pra mim. Eu vou sintetizar. Não sei se, eu acho que é legal você contar, que é mais... Não, não. É mais cômico. Não, não. Você deixa ele contar. Para, agora eu acho de olhar pra ele que ele tá comigo. Conta a verdade. Tá, então, tipo assim, lá na divisa da França com a Itália, tem um... Tem um puta do Black Friday, desculpa a expressão, de 80%. Então vem Gucci, vem Louis Vuitton, vem tudo junto e ela trouxe uma mala em meia. Tipo assim, não, porque eu, antes de ela me conhecer, eu como músico usava, tipo, algumas coisas regionais. Tá, tá, tá. Então, ela trouxe uma mala em meia de coisas que ela achou que seria legal. Bonito, tá, susto. Tipo, vou ver o teu guarda-roupa. Tá. E aí, ela mostrou tudo dinheiro. Vou mudar o guarda-roupa do boy. Não, porque ele ia trabalhar comigo. E eu falei, não tem condição, você é um saxofonista, toca com sax, na verdade, o sax dele é dourado. Toca com saxofone dourado, não combina esse tipo de... Você deu uma repaginada. Não tem condição de você se apresentar desse jeito, você tem que se apresentar de outra forma. Tá certo. Você tem que usar mais dourado, porque o saxofone dele é dourado. Pra combinar. E não, e dá um outro elan quando ele tá tocando saxofone com essas coisas. E eu mudei um pouco o estilo de trabalho dele, de visual. E aí? Não, é verdade. Qual ele é fofo? Conta, deixa eu contar. E aí, um belo dia na casa do Tami, nós estávamos lá, né? Na verdade, ela me levou pra uma encruzilhada, né? Ela me levou pra lá, porque o Tami estava pra Miami, né? Porque a Andressa foi ter o Bento, enfim. Que medo dela. E aí, eu disse, você vai fazer um show comigo, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar o hotel. Tá. Aí eu disse, não tenho. Eu disse, tá bom, então tá, bora. Beleza. E aí, café da manhã, e a gente conversando, ela chegou e ela colocou, tipo assim, o carrão de cena em cima da mesa e disse assim, eu vou casar com você. Gente, sim. Você pode estar namorando com quem quiser, mas eu vou te afirmar que eu vou casar contigo. E tem mais, eu fiz uma promessa, porque lá em Belém nós temos, no Pará, nós temos Nossa Senhora de Nazaré, né? Que é a nossa padroeira, né? Na Zica. E ela disse, eu fiz uma promessa. Coitada. Que? Você fez uma promessa? Aí eu disse, sim, fiz. Ainda pegou e falou, nome da santa. Exatamente. Me conta como foi essa promessa aí. Então, promessa não se conta. Que jeito dela, promessa não se conta, né? Aí, tá bom. E aí ela falou, ó. Eu fiz uma promessa pra Nossa Senhora de Nazaré que eu quero casar com você. E se ela me dá essa bênção, eu venho na corda, porque lá tem um tipo de um evento bem legal, que é ir na corda e tal, na transnadação ou procissão. Então, conseguiu a bênção. E ela fez, cumpriu a promessa dela, né? E ainda na casa do Tommy, ela foi. Ela foi na corda e foi casada. Exatamente. Porque aí foi em outubro, né? Quer que eu te apresente a Nossa Senhora de Nazaré? Não, tá tudo certo. Eu já... Eu já... Não, tá tudo certo. Se eu precisar, eu te amo. Na linguagem popular, tipo, eu gelei. Eu disse, como assim? Eu fiz uma promessa, fiz pra Nossa Senhora de Nazaré. Engoliu? Sério isso? Sério isso. Me lasquei, então. Porque promessa é promessa. E aí tinha a caixinha? É, foi. Aí ela puxou uma caixinha e tal. Tinha um anel? É. Tinha dois anéis, né? Claro, né? Aí eu que digo pra ela... Eu aproveitei que ele tinha... Como eu mudei o visual dele, tinha um monte... Esses anéis que ele usa, assim, na mão, tudo. Eu falei, eu tô precisando de todas as medidas dos seus dedos... Olha, que danada. Pra poder comprar os anéis do... Que danada. Dos shows. E eu caí. E eu já tinha medida. Já tira as plaquinhas pra cá, que eu já perguntei tudo o que ele perguntou. Gente, ela... Sorrateiramente. Exatamente. E aí eu digo pra ela... Aí você já se entregou, né? Porque já fez promessa com a Anel, é melhor já... Foi, ela ganhou o caixinho e disse assim... É pegar ou largar. Eu não disse isso, pai. Mais ou menos. Foi a leitura dele. Ele pegou. Eu entendi isso. Aí você pegou? E aí, aí? Aí, você quer casar comigo? Aí fala aí, amor. Não, daí... É melhor você falar. Aí eu peguei e falei assim... Não, se você não quiser, não tem problema nenhum. Você pode aproveitar pra desistir logo. Pode brigar com a Santa, inclusive. Daí ele assim... Sim, sim, né? Falei, sim, né? Não. Sim, né? Vai começar a apanhar agora. Ou não é? E aí? Aí eu falo. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos já tá, né? É. Já tamo aqui mesmo, já tô gostando mesmo, né? Então, tá tudo certo. Gente, que romântico. Que fofo. A gente se diverte muito. Nós dois nos divertimos muito juntos. Isso é bom, né? Muito, eu acho que o humor é uma coisa muito importante no relacionamento. Sim, tem que ter. Tem um detalhe só que eu queria acentuar. Eu acredito que se eu tivesse conhecido essa mulher há mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente teria casado e teria separado. Por quê? Porque eu também, apesar de ser um libriano, eu também tenho minhas reservas de limites, tipo, não digo de paciência, né? Não é que não... Mas, enfim, ela é uma mulher que ela é muito direta. Ela é, ela é. Ela é... Decidida. Decidida, né? Ela é empoderada mesmo e, tipo assim, é bem complicado quando uma mulher diz assim, eu sou empoderada, mas calma, você sustenta esse título até quando? Ou tem épocas, ou tem meses, enfim, mas ela não é empoderada. Sempre. É sempre. E agora você já está preparado. Exatamente. Então, quando a gente se conheceu, eu acredito que eu já estava, tipo, meio encaminhado na maturidade. Já estava. Maduro, maduro. Já estava. Enfim, então, deu certo, mas há 15 anos atrás eu acho que não, acho que... Que bom, e foi na hora certa, a santa ajudou. E você faz... O que é musicoterapia que você faz? Então, musicoterapia é uma ciência, né? E a musicoterapia, ela vem aparecer no cenário da saúde, a fim de reabilitar pessoas, a fim de tratar de pessoas, de trazer a pessoa para um convívio social e dar uma vida melhor, através dos elementos tipo som, ritmo, melodia. Legal. E a musicoterapia, só pode aplicar musicoterapia, ou seja, realizar sessões de musicoterapia quem é especializado, ou seja, pós-graduado, ou graduado em musicoterapia, né? Por exemplo, esse pacientezinho dele, ele tem paralisia cerebral. Que fofo. E ele tem paixão para ver ele tocar saxofone. O pai dele teve que comprar um saxofone de brinquedo para ele, para ele tocar com ele. Olha lá, que bonitinho. Isso, lembrando que todo vídeo tem a expressa autorização dos pais, né? Não pode ser postado aleatoriamente. Sim, sim, sim. Olha lá ele tocando saxofone, que bonitinho. Sim, que fofo. E música é tudo, né? É. E nesse momento ele tá tocando a Tã Tímida, né? Que é o novo trabalho da Grae. E ele gosta muito, tem um solo saxofone. E ele é um garoto totalmente inteligente, né? Claro que é. Ele tem o diagnóstico de PC, que é paralisia cerebral. Que legal. Mas assim, tá totalmente desenvolvido e, enfim, é maravilhoso. Que fofo, né? É imensurável. Não, e isso dá um retorno incrível, né? Muito, muito. E a musicoterapia, ela trata do mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Que música é tudo, né? É tudo. Ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão, violência doméstica também. Ah, mas música traz isso, né? Quando a gente ouve uma música, a gente lembra onde a gente tava naquele momento. É louco isso, né? É. Pra mim, eu tenho isso com música e com cheiro. Cheiro também traz. Por isso que existe aromaterapia. E aí, pra todo esclarecimento ou qualquer dúvida, as pessoas podem visitar o site da UBAM, que é a União Brasileira de Associação de Musicoterapia. Tá? E eu também quero afirmar que eu sou associado à APMESP, que é a Associação de Estudantes e Musicoterapeutas de São Paulo. Legal, parabéns. Agora, Gretchen, também, o que é essa história de coach de vida? Me explica como que a pessoa vira coach. É assim, o ano passado eu já tinha feito o curso de Master Coach, que é uma forma de você poder atender as pessoas, conversar com as pessoas, entender o que tá passando naquele momento sem ser um psicólogo, sem ser um psicoterapeuta, um psiquiatra. É uma coisa leve. A gente chama de mentoria de vida. Então, eu comecei a receber muitas mensagens no meu direct falando de filhos que são homossexuais, que não sabiam como contar pros pais, de pais que não sabiam como, sabiam que os filhos eram homossexuais, mas não sabiam como receber isso, de mulheres que tinham sofrido violência doméstica e queriam sair daquilo e não conseguiam. E eu comecei, pelos directs, a conversar com essas pessoas. E eu recebi, assim, respostas incríveis, como teve uma moça que falou pra mim, eu sofria violência doméstica, eu era agredida, depois que eu comecei a ver teus vídeos, eu me separei, eu arrumei um novo trabalho, eu fiz cirurgia plástica, eu hoje tenho meu carro, meu negócio e sou independente. Então, quer dizer, eu comecei a ver que aquela conversa, aquele modo de ouvir as pessoas, eu tava ajudando as pessoas. E ele falou, poxa, você não vai conseguir atender todo mundo desse jeito. Você não vai conseguir toda hora responder direct, direct e não vai ter jeito. Por que você não monta uma mentoria, já que você tem o curso de coach? Aí eu, assim, você acha que seria legal? Ele falou, não, eu te apoio, a gente vai montar a nossa empresa de consultoria, eu tenho uma musicoterapia com o reiki, ele é master reiki também, e a gente junta com a mentoria. E foi o que eu decidi fazer. Eu aceito os atendimentos de mentoria. Se eu vejo que a pessoa tem um problema que não seja caso, que seja uma coisa mais grave, eu encaminho pra ele, que ele é terapeuta, ele é musicoterapeuta. E daí, dentro da área dele, se ele não puder atender, aí ele passa pra um outro colega dele, que ele tem vários lá em Belém. Sim. E você se sente, porque é uma responsabilidade grande, né? Você poder, ainda mais sendo você, porque a pessoa já vem sabendo, né? Olha pra você, achando que, de repente, você vai resolver a vida dela. É uma responsa, né? Lu, é uma coisa, sim. É uma coisa muito de energia, sabe? Às vezes, a pessoa só de estar do seu lado e de estar conversando com você. Ela não precisa nem contar o problema dela. Mas contar, olha, eu sou tua fã, como já aconteceu, da pessoa ir lá como minha fã. Ai, olha, eu queria muito te conhecer, eu gosto da tua energia, eu gosto da força que você tem pra sustentar teus filhos, pra superar todos esses problemas que você teve nos seus relacionamentos e aceitar o teu filho. Como é que você consegue passar por tudo isso? E eu vou contando aquilo que eu conto aqui na TV, aquilo que eu falo nos meus stories. Só que a pessoa tá sentindo a minha energia, tá sentindo que aquilo é verdadeiro, que não é uma coisa que tá por trás das câmeras. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a gente só faz isso porque a gente tá atrás das câmeras, que depois, na realidade, é outra coisa. E aí, ela sente que aquilo é verdadeiro, ela sente o nosso cuidado, a nossa atenção, o carinho, que nesse momento é muito importante você sentir o aconchego de alguém. Porque nós estamos passando por um momento muito difícil. Então, você ter o acalanto de alguém, o acolhimento é muito importante. Às vezes, só aquilo resolve o problema dela, não precisa nem contar o que ela tem. Sim, mas imagina, já chegou algum assunto que você olhasse, você olhou e falou, não, essa aí eu não... Já, já. Não dá. Quando a gente terminou a sessão, eu disse pra ela, olha, na próxima semana você não vai ter atendimento comigo. Não vem. Não, você vai ter um atendimento... Inclusive, eu não vou cobrar, você vai ter o primeiro atendimento seu com o nosso musicoterapeuta, porque o teu caso eu não posso tratar. O teu caso é caso para musicoterapia. E aí, a gente faz o primeiro atendimento da musicoterapia com ele, ele mesmo vai avaliar o caso e aí pronto. Daí em diante, ela não é mais meu atendimento, ela é paciente dele. Sim, e no caso também, se não for certo, também pode ir para um psicólogo. A gente encaminha porque a gente tem colegas dele de profissão que são profissionais que têm total capacidade para atender. É que você já tem uma vivência grande na sua vida, já passou por muita coisa. Com certeza. Então, imagina o que já não pode dar de conselho também, né? E olha, na verdade, é isso que você falou, é um conselho. É, residência. É você passar a experiência daquilo que você teve. Sim, sim. E geralmente, desculpa, geralmente, assim como ela falou, como ela não pode seguir qualquer tratamento a longo prazo, vamos dizer assim, ela pode encaminhar, ela como coach, ela pode encaminhar, sim, ou pode sugerir um musicoterapeuta. A musicoterapia, ela, na verdade, ela está ali pronta para receber pacientes da psicologia, da neurologia, da psiquiatria, né? Que são profissionais que encaminham esses pacientes para o musicoterapeuta e a partir dali de seguir e dar um tratamento mais leve, mais adequado, bonitinho. Sim, sim. Bom, eu acho que tem algumas pessoas aqui que talvez queiram fazer umas perguntas, você Querem fazer mentoria comigo. É, eu também estou querendo. No programa, né? É, vamos? Vamos ao vivo. Vamos ver, vamos ver. Oi, Gretchen, tudo bem? Então, está tão difícil encontrar alguém legal. Você acha que eu devo entrar no desses aplicativos de encontro? Um beijo, te adoro. Oh, que fofa. Fofa. Não. Não? Não deve. Não, não deve. Não deve. Eu sei que você vai entrar. Principalmente sendo jovem. Você vai entrar, você pode curtir até um papo, fazer uma amizade, mas você não deve procurar uma pessoa em aplicativos de encontro. Porque a pessoa, quando está por trás de um site, de um aplicativo, ela, às vezes, não é ela mesma. Não, ela está ali sendo aquilo que você gostaria que essa pessoa fosse. Então, e essas pessoas que vêm pelo mal, elas já sabem a tua carência. Pelo papo que você desenvolve com ele ou com ela, se for um homem, ela vai saber te envolver. Essa semana passada nós vimos no jornal um garoto que veio do Rio Grande do Sul para São Paulo, totalmente envolvido. E quando chegou aqui, ele não tinha dinheiro para comer, ele não tinha dinheiro para voltar, e não tinha ninguém esperando ele. Então não pode. E um golpe por nada, porque a pessoa nem foi para tirar dinheiro dele, nem nada. Mas pela brincadeira sem graça, pela brincadeira sem nenhum humor, de você mexer com o psicológico e com o sentimento daquela pessoa. Então não pode. Não é que não pode. Então você não indica. Eu não aconselharia. Eu não faria. Tá bom. Vamos ver mais alguém. Oi, Gretchen. Estou tão ansiosa nesse período que eu acho que eu engordei uns 10 quilos. Dá para ser menos apreensiva? Um beijo. Nossa, está difícil, né? É difícil não estar apreensiva nesse momento. Eu vou dizer uma coisa. Nós também comemos muito nesse período. Você não foi a única. Eu também. Então assim, é um momento que você tem que procurar estar saudável, bem fisicamente, procurar fazer exercícios, nem que seja o mínimo em casa. Porque quanto mais você ocupar seu tempo, menos você vai ficar ansiosa. Porque a ansiedade incorre em você comer. É, e tem que se acolher também, né? Porque é um momento que não adianta. Não tem o que fazer. Respira e espera. É, tem que respirar e esperar. Eu acho também. Porque às vezes eu fico assim, mas calma, calma. Vai fazer o quê? Pois é. Como teve gente que emagreceu na época da pandemia. Não, o meu foi também. O meu não foi. Você emagreceu? No ano passado, na pandemia, emagreci muito. Muito. Vamos ver. Oi, Gretchen, tudo bem? Então, Gretchen, às vezes eu gosto de usar uma roupa que fique mais justa no meu corpo, mais colada. Só que o meu noivo, ele odeia isso. E a gente tá pra se casar ano que vem, então eu queria saber de você se você acha que eu devo mudar o meu estilo por causa disso. Não, meu amor, você deve mudar o noivo. Boa. Só isso que eu tenho pra te falar. Porque se pra casar ele já tá mandando você mudar o seu estilo de roupa, é porque ele não serve pra ser seu marido. Aliás, ele não serve pra ser nada. Porque se ele chega ao ponto de entrar na tua individualidade, até do seu jeito de vestir, com certeza daqui a pouco ele tá fazendo coisas piores com você. Então eu acho que você devia trocar de noivo, arruma um cara legal, desculpa, assim, que nem o meu. Mas você mudou o estilo dele um pouco, do seu maridão aí, então? Não, se ele quisesse continuar com as coisas de açaí dele, não tinha problema nenhum. Mas eu me permiti, porque eu gosto da evolução, eu gosto de evoluir, então ela me faz evoluir. E ele era um cara extremamente elegante. Ele adora, ele adora se vestir bem. Que boi, Lu. As coisas de açaí dele. É porque tudo era de açaí, a pulseira era de açaí, o anel era de açaí, eu adoro açaí. Mas não precisa ser tanto. Porque tinha a pulseira que vinha quase até o cotovelo, não. Tinha que ter umas coisas diferentes. É porque a gente chama lá, ele tem uma maneira engraçada de chamar aquele povo mais bicho-grilo, ele chama de BG. Então, bicho-grilo. Ah, BG. Bicho-grilo. Música BG, gente BG e tal. Então ele era meio BG. Mas eu gosto de gente BG, eu acho legal. Eu também gosto. Todo mundo gosta. Mas é que tá, mas ele era pra se vestir meio... Mas um saxofonista não combina com BG. Tem que ser... Eu acho, você não acha? Eu acho que tá belíssimo, assim. Então, não combina mais com o saxofone? Eu super concordo. Uma mulha, assim, de bom gosto, né? Chique, e uma calça de linho, aí eu achei que foi bem. Gostei, ficou certo. Tô aprovada. Tá aprovada. E como ele te olha? Ele fica só... No coaching da roupa, eu também tô aprovada. Tá ótima. Vai. Olha, depois de um ano, um ano dentro de casa, em home office, junto com o meu marido, eu vou te dizer que a situação tá tão crítica que a gente anda discutindo pra ver quem vai sair de casa pra levar o lixo na rua. Como que eu faço pra mudar isso? Me ajuda. Então... Olha, é o seguinte, é você descobrir uma nova pessoa, porque depois de um ano, você já descobriu que se você tá com ele, é porque ele é a pessoa certa pra estar do teu lado. É verdade. Então, sabe o quê? Sabe o quê? Confessa, dá risada das coisas. A gente ri o tempo todo um do outro. Das coisas mais bestas que você pode imaginar. Quando você põe humor na tua vida, você vai conseguir conviver com ele numa boa e vai continuar esse um ano, ó, muitos anos na tua vida. Próxima. Oi, Gretchen, tudo bem? Menina, desconfio que estou sendo traída. Já perdoei o meu marido uma vez, mas tenho notado o jeitinho dele diferente. Você acha que faço vista grossa ou chamo ele para uma conversa mais séria? Beijo, Gretchen. Beijo, minha linda. Olha, eu vou te dizer a minha opinião e o que eu penso a respeito de traição. Bom, a partir do momento que você perdoa a primeira vez, você vai perdoar, tem que perdoar pra sempre, porque quem trai uma, traz duas, trai três, traz sempre. Então, assim, eu, se acontecer uma traição na minha vida, não interessa se for só de sexo, não. Se ele traiu a minha confiança, se ele traiu a minha amizade, ele já não serve mais pra estar do meu lado. Então, acabou, não tem perdão. Acho que traição é uma coisa tão séria e tão dolorida que fica pra sempre. A gente nunca mais esquece. Então, assim, eu te aconselharia a ter uma conversa com ele e ser bem clara. É o máximo que dá pra ser. Mas, se você já perdoou uma vez, perdoar a segunda, a terceira, né? É uma escolha sua. É. Se ela tá bem, né? É isso que importa. O negócio tá feliz. É, se não tá ligando também, mas tem que tá bem. Não pode, é ficar mal. É. Próximo. Você também podia fazer mentoria. É, nossa. Eu ia falar que ela é absurda. Gretchen, quero muito fazer uma plástica, mas meu marido diz que gosta de mim do jeito que eu sou. Será que devo desistir do meu sonho para agradá-lo? E se eu fizer a plástica e ele me deixar? Que dúvida. Você pode me ajudar? Então, se ele fizer a plástica, se você fizer a plástica e ele te deixar, ele nunca gostou de você. É verdade. Se você deixar de realizar teu sonho por causa dele, você vai ser uma pessoa frustrada. Então, é assim. Eu acho que os dois têm que se respeitar. Mas, eu sou, olha, eu ouço uma coisa dele muito incrível. A cara dele pra você. Tem vezes que eu falo assim, ai, amor, eu preciso treinar, eu preciso fazer um tratamento do seu, que olha só como eu tô de celulite. Ele fala assim, mulher que não tem pelo menos um pouco de celulite, não é mulher. Então, toda mulher tem celulite. É normal. Você pode ter, a Valentina com 10 anos tem, todo mundo tem. É do nosso hormônio. É normal. Então, assim, se você tem vontade e é teu sonho, faz. Se ele não te apoiar... Aí arruma outro que apoia também. Aí é outra história, mas aí você já fez, né? É. Não tem como voltar atrás. E essa questão de harmonização, você faz, né? Você vai lá, arruma, faz. Mudou o seu rosto. Você ficou feliz com o resultado? Bom, você não tinha visto ainda, me visto ainda antes de eu fazer a redução de lábio. A redução de lábio? O que é isso? A gente vai envelhecendo e esse espaço entre o nariz e esse comecinho da boca vai crescendo. Então, ele tirou um pedaço daqui e juntou aqui de novo. Para. Para que você tenha esse contorno. Você está vendo que quando você não fecha a boca, a pontinha do seu dente de cima aparece. A minha não aparecia mais. A corta aqui? Corta aqui, tira um pedaço e une de novo. Une aqui em cima. Dói? Não, porque a gente está anestesiado, né? Agora acorda. Mas vale a pena... Aconteceu uma coisa engraçada lá em Belo Horizonte. E aí, estava demorando muito. Aí a moça veio. Está tudo bem? Você quer um café? Se não, eu quero saber. Minha mulher está tudo bem. Vem ver ela. Vem ver ela. Ela está bem aqui. Aí eu fui. Ela abriu a porta. Ela estava com essa parte aqui para cá, para baixo e o nariz para cima. Ai, meu Deus. Assim, muita coisa. Como assim? Como assim, cara? Você me traz para ver isso assim? Como? Porque fica cortado. Eu exagerei, claro. Eu exagerei. Fica o nariz separado daqui. Para. Como o nariz separado da boca, gente? É temporariamente. É enquanto está aberto, que está cortando. Faz a sutura. E levaram ele lá justamente... Está vendo o negócio? É. Gente, para. Mas foi bom, porque se ele viu o feio e continua comigo, né? Não, eu acho que o cara morreu. Mas corta e aí... Ele passou mal mesmo. Mas é um pedaço? Corta, mas olha só. O contorno da boca agora fica sempre no lugar. Mas não era assim antes? Não. Não. De jeito nenhum. Se você ver... Olha ali, olha. Olha aquela foto ali. Ah, eu estou vendo. Está vendo o espaço como era grande? E o contorno da boca praticamente não existia? Olha lá. Gente, você também fica anotando tudo. Mas não é... A pessoa que trabalha com harmonização, ele quer o melhor para você. É o nome dele. Ele não deixa ninguém mexer no meu rosto. Sim. Exatamente, porque se uma outra pessoa mudar o que ele fez, já... Aí gruda e aí demora para voltar ao normal? Ele faz os pontos aqui e tudo, até aqui. Gente, você é muito corajosa. Não, demora 20 dias. Mas você cortou muito, não? Não. Corta bem rente. É uma medida, né? Deve ter uma medida certinha de harmonia. É tudo certinho, tudo riscado. Tem que ficar harmônico o negócio. Exatamente. Vem cá, agora... Sabe o que eu acho, Lu? Eu vou chegar em casa e vou ficar... Sabe o que eu acho? Eu acho que, tipo assim, se você tiver a oportunidade... O homem ou a mulher de se cuidar e de... Por exemplo, para mim apareceu muitas oportunidades. A harmonização facial chegou em mim também. Você vai fazer também? Eu já fiz. Ele fez. Aonde? O queixo. Ah, o queixo. O mandíbula. Nariz. Gente, você não vai escapar dela, você sabe, né? Melhor falar assim, senhora. Ele não precisa. Isso sem falar na prótese capilar, que eu não... Eu achei que se eu ia falar outra coisa, eu ia sair correndo. Eu juro que eu falei... Quase que eu levantei daqui, calma. Quase. Quando eu ouvi, eu falei, eu não ia falar nada, né? A prótese capilar... Você não lembra... Você não lembra a última vez que ele veio aqui? Ele não tinha cabelo. Sim, não tinha cabelo. Não. Ela trouxe uma autoestima exacerbada para mim. É incrível. Se você ver o último vídeo que ele esteve aqui, ele era totalmente calvo. Eu coloco a imagem que eu quero ver, eu me lembrava disso. Pois é. Tinha uns pedacinhos faltando? É, sim, sim. Totalmente calvo. Agora organizou muito. Exatamente. Ah, tá certo. E não é implante. Rejuvenesceu. E quem me trouxe a autoestima foi Maria Odete, a Gretchen Cantoro, né? Gretchen, Gretchen. Gretchen. Só fala Gretchen por tua causa, né? Gretchen. E o meu amigo Zezinho. Pronto. Tá certo, a razane. A cara, ele te olha com um tipo, eu adorei. Gente, eu dou risada. Não, e quando ele me chama desse jeito, todo mundo fala, você só quer imitar a Luciana de Gretchen. É Gretchen, não é muito chamada de Gretchen. Ah, mas eu acho que eu acho. Eu acho que é Gretchen. Gretchen mesmo, não é? Gretchen. Tá certo. É. É. Pode ser pra dar um recado. Ai, minha gente. Então segura, porque a hora da sua sorte é agora. Se você é assinante do RedeTV Plus, já está participando dos sorteios do Sorte Agora e tem as chances, que são reais, de ganhar todos os dias. Mas eu sei que você é esperto e quer aquela vantagem que a gente adora. Então não desgruda da RedeTV e fique atento ao QR Code premiado, que pode aparecer a qualquer momento aqui no canto da tela. Quando ele aparecer, seja rápido. Aponte a câmera do seu celular pra ele e pegue os seus pontos. Você pode triplicar suas chances de ganhar. É isso aí. Quanto mais pontos, maiores as chances. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Bom, mas depois dessa e depois dos comerciais, quando eu voltar, eu quero saber o que você tá achando do Tami agora, como vereador. Tá arrasando, né? Sou suspeita, né? Bom, vem cair o Tami. Se elegeu super bem votado, né? Como vereador. Tá arrasando. Graças a Deus. Muito bem votado. Tá se empenhando, né? E tá fazendo um trabalho lindo. Você viu que eles já aprovaram a lei, o aluguel, a lei do aluguel pra quem sofre violência doméstica. Eu vi, a Léo me falou que a Léo veio aqui. É muito importante isso. Porque a mulher, ela sofre violência doméstica, ela não tem pra onde ir. Você pode ir. Aí vai lá, denuncia e volta pra casa. Pois é. Continua igual. É pior, pior. Essa lei que foi aprovada foi maravilhosa. Que maravilhoso, né? Agora, como o pai me fala, porque aquela criança, o Bento é uma coisa... Bota a foto aí do Bento, que eles sempre publicam. Gente, o Bento é uma graça. Pois é. Mas... Lá vem. Quando e antes de nascer, eu quero ver você um pai, meu filho nunca vai fazer uma maturação comigo. Eu falei, tá bem. O que você falou? Só espera, né? Mimadíssimo. Ontem eu passei o final de semana com eles. Mas é bebê. E aí, ele faz... Acabou. Vem os dois. O que foi? O que foi? Pode parar com isso. Falei, vocês dão educação pra essa criança. Não é bebê. Mas tem que... Quando é pequeno... Mas é bebezinho ainda. Uma bebezinho, mas tá ficando muito bravinho. Não, mas é pequenininho. Eu também sou. Eu não deixo criança chorar, não. Não, mas a gente tem que educar. Ah, mas é o primeiro. Deixa eles brincarem um pouco. Deixa eles brincarem. Nós até comentamos alguns minutos de semana, né? É bebê. Sobre uma situação que a gente já passou algumas vezes e outras pessoas passam em locais públicos como um restaurante, vamos supor. Criança da casa. Já pensou? De cinco anos de idade, tipo assim, abre o berreiro e grita muito alto. Aquela frequência é tão aguda que tira até, tipo, o prazer do jantar. Não, mas tem um restaurante que você fala o quê? Nossa, a mãe dessa criança não deu educação. Não, mas eu acho que restaurante, muito tempo, a criança não aguenta. Não tem que levar tanto. Eu também acho. Isso eu concordo plenamente. Você leva, quando a criança, a criança leva embora. E se não tem onde deixar, não é. É, tem que ir fazer mais rápido. Ou então, um restaurante onde tem um lugar pra criança brincar. É, porque a criança não aguenta, né? Fica aí, pede cafezinho. E é muito chato. Você não se lembra quando você leva. É muito chato. Aí leva um cafezinho, aí pega o seu primeiro pé de um café, pega uma pinguinha, um cafezinho, a criança fala, pelo amor de Deus. Eu quero brincar. Ou leva também uma coisa pra criança, né? Um giz, uma coisa que aí, pelo menos, tem que entrar aqui a criança. Isso. Não dá. Quer dizer, agora leva um tarde. É, leva aquele que fica quieto. Leva a criança. Cadê a criança? Tá aqui. Nem vi. E sem falar nos traçados, assim, no meio do restaurante. Corre pra lá, vem pra cá. Só leva aquele negócio que a criança não sai. É. Cai no meio do garçom. Vem com o anjo. Boa noite, valeu. Estras, Gretchen, obrigada. E aí E aí E aí E aí